Percebe o bem Já encomentei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomentei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada Um novo tempo surgiu Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Já encomentei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar Já encomentei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada O novo tempo surgiu Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Já encomentei meu sorriso Dessa vez não vai chorar Quero ver o mundo gritando Neymar, Neymar, Neymar A galera tá ligada Um novo tempo surgiu Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Sonhei com o Tis de Vigano Em cada ponto do Brasil Em primeira mão Fomos a estreia de assistir O grande musical La Bamba Nosso querido ator César Guerreiro Exatamente Tudo de bom Texto ótimo Interpretação magnífica Canto e dança E La Bamba Parararara La Bamba Olha eu lá Esse é o sucesso Estreando hoje La Bamba Nós aqui presentes No Teatro Henrique Tabrieba Com sucesso musical gostoso Simples E as dora do Hit Valley Vamos ver lá Você puxou bem as pessoas lá Começa um garotinho novo Você consegue fazer o garoto Obrigado Fernando Resch Obrigado gente caroca Que está sempre presente Nos momentos mais importantes Da cultura do nosso Brasil É o Daniel A Cida Você Resch E que para mim Que para mim foi um presente de Deus Uma honra de Deus Uma honra muito grande Levar o nome É o nome de um grande astro da música No mundo que é um grande astro da música No mundo que é o Hit Valens Não Você está perfeito A voz já sabia que você sabia que você tem uma boa voz Mas acho que você estava dublando Pois é Pois é Uma proposta Uma proposta nova de musical Porque é realmente muito complexo Você atuar Texto E também Cantar E tocar O meu violão fica aberto E eu fico tocando mesmo ao vivo Então foi um desafio muito grande É muito diferente de cantar com banda É outro tempo de pegada Outro tempo de levada Mas foi um desafio bom de se fazer E realmente foi cantada Cantada ao vivo ali Ao vivo e a cores para todo mundo ver Você fala e entra na música Música e fala Então é complicado para quem não tem essa experiência de como ator Essa mudança não é fácil não Entrar no tom certo Então é difícil Exatamente Não é fácil Principalmente porque a peça Ela não tem a passagem de tempo Praticamente você sai de uma cena E já entra dentro do estúdio ou do palco Para interpretar o mesmo personagem cantando Então a preparação vocal Para quem vai enfrentar um microfone É bem diferente da preparação vocal De você estar conversando com alguém Então essa entonação vocal Foi o grande desafio Aliás quero agradecer muito ao professor Ivan Que foi o preparador vocal do elenco Que deu uma atenção muito especial A toda essa parte de vocalize De música Da parte cantada da peça Bom, parabéns, sucesso Mais uma empreitada sua E que fique muitos anos em cartaz Estreie logo no Rio de Janeiro Que é a capital do país Obrigado Hesky Principalmente vindo de você Que é um dos maiores atores desse país É uma honra muito grande Receber esses elogios Essas referências para mim Servem como incentivo Pode ter certeza O musical continua em cartaz Agora vamos para Teresópolis Região dos Lagos E eu tenho certeza que quem assistir Vai se emocionar muito Vai se alegrar muito E principalmente vai terminar Bailando La Bamba Para bailar La Bamba, né? E eu assino embaixo É nota 10 10 mil Quem não viu deve ver La Bamba você dança Remexe E sabe a história desse grande cantor Começou cedo E acabou cedo Uma pena Gente, estou aqui no Camarim Hoje é estreia do La Bamba Você é uma gracinha Qual é o seu personagem? Eu sou a mãe do Rich Valens Mas é uma mãe tão jovenzinha Porque ele começa jovem Que eu passei na fonte da juventude E esse tipo assim A roupa da época, né? É, anos 60 50 para 60 Nome e nome do personagem? É a Concepcion Reis E o meu nome é Viviane Delfino Você fez vários espetáculos de teatro já, né? Antes desse Já, já Já sim Já fez vários Inclusive musical também Qual foi o último? Foi Doidas por Eles Olha que legal Esse empresário, produtor Estamos todos precisando de empresários No Rio de Janeiro e no Brasil, né? Estamos aí para lançar novos talentos Entendeu? Que seja igual a ser um Rich Valens Para a gente tirar esse pessoal Daquela pedra bruta E colocar para o sucesso Para o público Infelizmente durou pouco Mas pelo menos nós podemos trazer para vocês aí Um pouquinho da vida do Rich Valens Parabéns por sua interpretação Foi ótimo Comoveu a gente Porque encontrar empresários no Brasil está difícil Que patrocine a gente Ainda mais nessa atual crise, né? Mas vamos tentando Essa vem do musical 78 Musical Olha a minha cultura, né? E aí, Fernando Resch? Você é aquele grupo excelente de Friburgo Lá no teatro João Caetano Estivemos lá nas três Estiveram, né? Muito legal Você canta muito bem Estava naqueles elevadores lá em cima Nos andames, né? Então é um prazer tê-lo aqui O segundo ano Porque nós já trabalhamos juntos também, né? Pois é, em 1912 Em 1912 Você está ótimo Obrigada Você é a cunhada maldita? Não, você é a bendita Não, eu sou a cunhada Você é a bozinha A bozinha É, que é dar uma ciscada, né? Então, adoramos fazer a peça Maravilhoso, né? A gente está esperando viajar por aí E é um prazer tê-lo aqui Vamos mostrar essa gordinha simpática Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Você é a garotinha do espetáculo É, no espetáculo, né? Consigo fazer ali uma garotinha Sim Excelente, você está leve Muito obrigada Está na idade do personagem Que é difícil, né? E é um teatro pequeno Aqui não é um teatro municipal Então é perto, né? Sim, é pequeno, é Esse é o último espetáculo, qual foi? Estou me encarar O último foi com as Esquecidas do Agreste Olha que É, que a gente ficou lá em Copacabana Fez algumas viagens Mas já tem um tempo E aí eu consegui retomar Enfim A vida às vezes tira a gente do palco, né? Mas consegui voltar E estou muito alegre com esse espetáculo Essa galera linda Muito guerreira Como diz a peça artista É um povo guerreiro E... E tem a ver Porque o nosso Hitvares é guerreiro, né? Total É o César guerreiro É, exatamente E as histórias são muito parecidas Assim, do Hit e do César Então, poder contar isso Com uma pessoa que teve essa história É muito bacana 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 A gente acaba, não importa o peso, importa a leveza, né? A gente tá muito feliz com a aceitação do público, o espetáculo fluiu, foi super gostoso, apesar de ser um ensaio aberto, uma pré-estreia. E a gente já tá louco pra estrear, dia 14 de abril, gente, não percam. Dia 14 de abril... Marcado já? Tá marcado, em Teresópolis, atenção Teresópolis, estamos chegando dia 14 de abril. Não percam, hein? Tá muito legal esse musical. A gente tá fazendo com muito amor e carinho e vocês vão gostar muito. E esse outro músico aqui, deixa eu falar com esse músico aqui, como é que vai? A sua... não deve ser a sua primeira experiência, deve ser o Vaira, acho que é a sua experiência. Bem, esse... O teatro começa cedo, eu sei. Verdade. Esse espetáculo foi de forma bem abrangente pra minha carreira, não só de músico, que eu sou músico também, sou fotógrafo e sou ator. E subir no palco e transmitir uma história magnífica como essa, com tanta emoção, tanto sentimento envolvido, a gente é privilegiado de estar levando essa história pro público, né? E sabemos que vida de artista é isso mesmo, a gente tem que subir no palco, dar o nosso máximo, a nossa garra. E temos também o nosso protagonista, né? César Guerreiro, que evoluiu o trabalho de ator. E hoje ele me surpreendeu, foi magnífico no palco e tenho muito a agradecer a ele. E também estamos no Gente Carioca, né? Tô muito feliz pra estar no Gente Carioca, Fernando do resto. E aí, você escolheu três profissões que não ganham dinheiro, né? As três. Fotógrafo, músico e ator. Isso mesmo. Você é emoção, é um prazer de estar aqui, né? Lógico. Verdade, é um prazer. Fotografar eu amo, estar no palco eu amo e cantar eu amo. Então, eu quero dar um recado pra todos os artistas, não desista de seu sonho. Corra atrás, se você persistir, você vai conseguir, tá bom? Pedro Maldito aqui, vem cá. Não faz isso, não. Vocês são múltiplos anos. Me conhecem há muitos anos de carreira, meu. Múltiplos anos, é. Você tem um garoto em cena, como é que você faz isso? Qual o Milá Terpã? Eu sou o Peter Pan. Eu te conheço há uns 30 anos, 25 anos. Deve ser por aí, deve ser uns 25. Bom, eu faço o Roberto, né? Que é o... Maldito. Maldito, que é o irmão do Ritchie Wallen. E ele é aquele cara, ele é revoltado, ele não tem a atenção da mãe, né? Então, ele tenta, de todas as formas, chamar a atenção pra ele. Mas a mãe, naquele momento, ela tá totalmente voltada pro Ritchie. Porque se o primeiro filho, que sou eu, não deu certo, ela tá tentando o segundo. Pra ver se esse consegue seguir a vida correta, né? Entre aspas. Porque o segundo tá perdido. Parabéns, que eu continue. Sei que você é um bom ator, já conheço o seu trabalho de outros musicais e outros espetáculos. Tá ótimo. 25 anos de carreira, deve ter já, né? Tenho 25 anos de idade. Mas tudo bem de carreira, já. De conhecimento. Há muitos anos. Tenho, tenho um tempinho de carreira, sim. Mas que bom, experiente, é isso mesmo. Experiente, isso mesmo. Rafael Oliveira é vencedor do X-Pack Brasil? É, na verdade, eu sou um dos finalistas, mas não cheguei a ser o vencedor. Mas a gente chegou bem longe na competição. As gravações eram no Rio ou eram em São Paulo? Eram em São Paulo. Era em São Paulo. Foi um programa feito pela Bandeirantes. Entendeu? E foi uma experiência muito única. E hoje a gente tá aqui, tendo o privilégio de poder prestigiar a Alabamba, fazer uma participação aí no final. Foi muito legal. Bom, a mulher corajosa que monta o musical hoje em dia, sei um tostão, não é isso? Posso falar de cadeira, porque eu sei disso. Isso é uma mulher corajosa, que produz teatro infantil, divulga seus espetáculos, anda do Leimeu... do Iapoque ao Chuí, né? E ela vai fazer isso com o Alabamba também. De quem foi a ideia de montar o Alabamba? Foi do César. O César me chamou e falou assim, Raíssa, eu acho que a história do Ritvali parece muito com a minha. Você toparia fazer? E eu louca, né? Topei. Falei, me dá uns dias pra me escrever o texto. Aí eu assisti o filme pra me basear, claro, porque eu não queria plagiar. Eu dei uma baseada na história, porque a história é real. E fiz um resumo no palco. E eu vou te falar, foi a produção mais difícil de fazer. Porque dos anos 50, né? E eu tive que pesquisar figurinos, junto com a Ana Karina Zime, que é a nossa figurinista, e atrás, pra ficar pelo menos o máximo possível. Aqui o que vocês viram hoje, ele não tá completo. Nós começamos com um documentário da história do rock, uma projeção com o Elvis cantando. E depois tem mais dança. Nós estamos com uma garota da The Voice Kids com a gente, que vai entrar. E o rapaz, ele ganhou um concurso também, que canta muito, o Rodrigo, Rafael de Oliveira. O elenco me surpreendeu também, porque é muito difícil fazer teatro. E o musical, então, é loucura, né? Mas a gente tá ajustando nesse ensaio. E acredito que a gente vai fazer um belo espetáculo. E a gente vai pra Sala Baldempao, em junho. Nós temos dois dias nessa sala. E futuramente vamos conseguir dois meses. A gente entra em turnê, dia 14 de abril, em Teresópolis. Dia 21, Nova Friburgo. Nós temos Sacoarema, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio. A gente vai colocar o pé na estrada, gente. E cultura tá muito difícil. Chega às vezes e dá vontade de desistir. Mas eu fiquei encantada com a história do cara. Porque o cara, ele já era um revolucionário. O que move ele foi o sonho. E aquela mãe, o que é aquela mãe? Dando incentivo pro filho, correndo atrás do sonho e do filho. Então é emocionante a história. E hoje vocês viram um pouquinho do que é. E ela com certeza com o tempo vai melhorar mais. Tem que ter uns ajustes. Com a mudança do cenário, vocês... Da época da pobreza, da riqueza, né? Só aqueles detalhezinhos, aquele gramofone, A gente sentiu que eles melhoraram de vida, né? Então, não precisa de um grande cenário. Vocês têm uns bons atores que cantam, dançam, representam. É isso que basta no teatro. E um tablado. Verdade, o que eu sempre digo, gente. Eu posso ter um milhão. Se eu não tiver criatividade, não vai me adiantar nada. Eu posso ter pouco dinheiro. E se eu tiver criatividade, eu posso fazer um bom espetáculo. Porque a ferramenta e os operários, que são os atores, É que fazem a diferença. Porque não adianta eu ter um maravilhoso. E assim, a história dele também é uma história humilde. Não perde um... Curta, né? É, e não perde um cenário maravilhoso, luxuoso. Eu quis fazer a realidade do cara. O cara era simples, ele era pobre. Ele veio da miséria. E quando ele conseguiu alguma coisa, ele morreu. Que coisa triste, né? Bom, um beijinho. Ah, e eu quero agradecer o Gente Carioca, Que tá sempre com a gente, quando é comédia, Se é infantil, se é drama. Agora, musical, vocês estão sempre com a gente. Não é uma pretensão de fazer um musical. É mostrar que a gente também pode fazer, Mesmo não tendo dinheiro. E um texto latino, que nunca foi contado no Brasil, né? Porque só fazem muita coisa dos Estados Unidos, Glamour. A gente quer mostrar um pouco do pessoal também, Porque a família dele é mexicana. Que o povo latino também tem cultura, Que o povo latino tem uma história bonita. E que aqui, quem sabe, um dia, A história de um brasileiro também, Que venceu, como tem muitos brasileiros, Que são heróis nesse país. Teve o musical do Ayrton Senna, Tem Elis Regina, E agora tem Hit Valley. Gente Carioca, eu sou sempre gente carioca. Beijo. Marcos Miranda, é um filho que nasceu, não é isso? É um filho que nasceu, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Gente carioca sempre apoiando, Sempre prestigiando, Nesse momento tão importante, Onde a cultura e a arte faz parte do Brasil. Temos que estar presente, Gente carioca está sempre aqui com a gente. É um prazer enorme. Labamba, A história de Hit Valens, Muita emoção, muita emoção. Vocês terminam aqui no Requenta Abreia, Vamos viajar agora, né? Vamos, vamos fazer toda a região dos lagos, Faz a região dos lagos, E provavelmente em abril, Volta para a Sala Baden-Paua. Vocês de nada fizeram tudo, Pouco cenário, E fazem a passagem de tempo enriquecendo, né? Um pouquinho do cenário, A gente sente essa mudança. Exatamente, Conceitualmente o espetáculo, Ele é muito desprovido de tudo. Essa é a proposta do espetáculo. E as coisas vão acontecendo no palco, Na medida em que a história evolui. Sucesso para você, E um feliz Hit Valens. Muito obrigado, Prazer enorme. Gente carioca, É gente como a gente. É isso aí, Há uma mistura. Hit Valens e César Guerreiro. A gente não sabe se é Hit Valens ou César Guerreiro. Estão tão bem entrosados os dois personagens, O personagem é a ficção. Pois é, Diretamente do teatro, Enriqueira e Breba, Viemos à estreia de La Bamba, O musical. A gente não sabe se é Hit Valens. 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 Eu não sou o maridero, eu não sou o maridero, eu sou o capitão, eu sou o capitão, eu sou o capitão. Esse é meu bem.